Sente a luz, agiu bem meu aluno? Não muito bem mestre, para a luta ainda mantém o castelo Farei o que puder Persiga-os, destrua os inimigos, destrua todos eles Não gosto nada de como ele paga Vem lá, quem é o aço vermelho e onde está Daniel? Eu não tenho certeza, muito ocupado está Então está livre Ora você surgiu para ver sua ruína Vejam, é o Kinshaw, o Exílio Fiquei mais poderoso, desde a última vez que nós vimos Mestre Suficientemente poderoso para privar você da luz que lhe dá força Poderoso o suficiente para destruir todos vocês Não existe um meio de invidi-lo Contrafeitiço, mas estou muito fraco para que me ouçam Blaster, mais simplificação Pare para este atepado e será ouvido Puxa, foi para sempre o Enem a voltar Se ele se atrever a voltar, estaremos preparados Aí está o disco dimensional, é hora de voltar Preciso de auxílio para chegar aqui em cima? Permitam Daniel, quero ter uma conversinha com você Papai, foi um acidente, eu juro Daniel diz verdade, ele não pretende ficar todo sujo Papai, foi um acidente, eu juro Onde está o seu objetivo Prepare for flight, Operation Destruction. Let's fire it up! Under the leadership of the ruthless Megatron, they continued their efforts to destroy the remaining Autobot forces. They attacked throughout the Earth and in space using their underwater Decepticon headquarters as their staging base and bunker. But by the year 2000, the Decepticons had proven to be the losers of the last Great War. In an attempt to bolster the Decepticon's strength, the evil planet-gobbling world Unicron reformed Megatron into a new robot named Galvatron to lead the Decepticons in a new era. Now, in 2006, the Decepticons have retreated to a burned-out hulk of a planet called Char, a world of ash and ruin. Galvatron and his Decepticon lieutenants, the sleek and awesome Cyclonus, and the mighty Scourge, the master of the dreaded sweeps, strike fear throughout the universe. Their ultimate goal? To reconquer Cybertron and destroy the Autobots. Ter 이용 Whether you want to take a and Ев Adriaticfar or transform platforms from the The leader of David or Dr. Fall udah And the early hunter and the visionary call or creatures don surf or as they do not look to them or to learn or something as they do not iderman Transcrição e Legendas Pedro Negri